Só no Amazonas? Eee! Cada dia é mais difícil, né? Vamos ao réu de janeiro. Rodrigo, pesquisa passou na sua casa? Sim. A polícia divulgou um novo número de mortes durante a operação na Vila Cruzeiro. Rodrigo Assis, o amor está no ar. Vai! Boa noite, Cici. Boa noite, Elenco. Muito boa noite a você de casa. Não, Siqueira, na minha casa, não. É, né, Siqueira? Pois é, né, Siqueira? É isso que o nosso policial encara todos os dias aqui nas favelas cariocas, infelizmente. E ainda há quem critique os nossos policiais. Eu chamaria a galera da Pombinha da Paz, aquelas que fizeram a campanha, lembram? A coisa mais do mundo. Pela Paz. Era uma camiseta branca, um cenário preto. Vocês se esquecem muito fácil, não é, vai? A Paz. A Paz. Vamos desarmar o Brasil. É a mesma galera, essa que está doida para voltar a pegar no dinheirinho, né? É aquela que deixou de ser PJ, que é pessoa jurídica, e começou a receber salário. Igual você, há muita gente aqui. E hoje, está reclamando. Eu, eu vivi para ver repórter da, 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 da poderosa que se diz, né? Na porta, estão brigando para o salário. Vocês viram, não? Hoje, na porta da TV. Queremos nosso salário. Eu olhei, eu disse, é não. Rede TV, feira fazer uma gracinha com a minha cara. Mas, rapaz, vai ver se tem alguém atrasado lá? Agora, olha como a vida é, não é? Mudou, não foi? Aí, rapaz, sabe qual a situação que eu faria aí? Nesse, nesse caso, nesse caso aí, eu, policial, respondendo a pergunta do Rodrigo. Diz que, era você faria o quê? Eu chamaria a galera da Paz, e eu diria assim, vocês vão entrar comigo na hora do tiroteio nessa mesma, nesse mesmo caminho, e o violãozinho, né? Canta aí. Rapaz, invadiu o meu coração. E faixas, joguem fora suas armas, traficantes. É, é. Isso, poesias. Leva o livro. Oh, oh, rapaz. Vem, joguem essas drogas fora, que eu pego, né? É. Jogue lá no, lá no lixo, lá de casa. Entendesse? Tudo hipócrita, tudo covarde. Critica a polícia, porque não pode subir no morro. Deve estar faltando é pó em casa. Deve estar faltando é maconha em casa. O entregador não consegue chegar. Entendeu? Aí, a polícia não presta. Lógico, lógico, ele anda assim com os traficantes, anda com vagabundo, as festas desse povo. Ei, tu acha, como é que tu acha que é uma festa desses caras? É pó, filho. É pó, é pó, e pó, e muito, de vez em quando dá doido, aparece um aí no hospital. Rapaz, mas não, é homenageado, né? É igual aquele comentarista de futebol, não, ele venceu o demônio, ó é, aí dá um emprego, peraí, os caras que fazem merda, vocês, vocês, não, tá certo? Aquela, a travesti que está presa, né? Que o, o Drauzio deu um beijo, né? Saudade, né filha? Tristeza, né? Virou uma, mendigo, virou, sequestro, tráfico, porto legal, virou artista, virou celebridade, inverteram tudo, mas sabe por quê? Herança da pátria educadora.